Não. Aí, espera, espera. Espera, que vai desligar? Não, tá gravando. Mas desligou sozinho, apertei? Não. Dá sequência na benção, então. Tá gravando. Tá gravando. Já continua, já mostra falando que já tá rodando. Tá gravando, tá piscando, tá gravando. Tá no ar agora. Aqui estamos hoje para comemorar o aniversário do nosso amigo Jorge, aqui no Brasília Gourmet. Eu, Emerson, o sogro dele e ele, Jorge Boca de Buru, estamos aqui. Vamos entrar para comemorar. O Emerson vai estourar um champanhe para nós hoje, aqui. Agora! Ambiente legal, descontraído, rústico e bonito. do jeito que os ingleses gostam. Então... Vamos estar aqui hoje, né? Aniversáriozão aí do Mr. George. Oh, satisfação! Ok! É difícil ver um sogro junto com os caras. Um sogro, um sogro vindo comemorar o aniversário dele. entre amigos. Obrigado pelo espaço. É um prazer, é uma satisfação desejar para você aí, todos os amigos online, desejar um feliz aniversário. Dicas de Bahia não vai, né? Dicas de Bahia não vai! Dicas de Bahia não vai! Dicas de Bahia não vai! São quatro amigos, uma Golomena... São quatro amigos verdadeiros. Isso que importa! Quatro mais bons! Quatro mais bons! Não, não, não! Faltou um com o vizinho aqui, realmente ele não pode rir, né? É bom não! Ele é meia boca! Se não tava aqui, né? Se não tava aqui! Mesmo os problemas! Então, hoje, o Brasileiro Gourmet vai abrir um champanhe! Não, cara! Eu tô de brincadeira, Brunão! Obrigado! Valeu! Parabéns! Felicidades! Não pode chorar, hein? Não pode chorar, hein? Não pode chorar, hein? Não chora não, seja forte! Chegou, Bruno! Ele já abaixou aquela água, né? É, não? Obrigado, velho! Vamos virar aqui, ó! Vira aí! E aqui é o nosso cinegrafista, ó! Bombe de cavalo, bom grande! Aí, galera! Vai acabar chorando, bombe de cavalo! Não bebeu ainda! Não bebeu ainda! Já tá chorando, macho! Vamos abrir, então, um champanhe do meu modo, que você merece! Vamos lá, obrigado! Então, vamos registrar essa benção mais de pé! Vai, vem! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Não pode parar! Olha só! Jay Deltamont! Será que ele merece essa bencinha aqui, ó? Olha isso! Champanhe! Segura aí essa joia, Joaquim! Não deixa cair! E deixamos aqui, ó! Conteinerzinha só pra apurar essa joia, né? Só pra conservar a temperatura! E vem a caque e vamos abrir ela! Do modo, se com classe, né, Jo? Com classe? Claro! Vou mostrar aí pra galera que a gente tem classe também, ó! Olha aí! Não acerte a minha testa com essa rolha! Vai abrir com a faca? Vai abrir uma taça! Todo dia só faz uma filmagem! Hoje o filmagem vai ser diferente! Vai ser diferente! A gente vai com o champanhe, com o brodo, né, velho? O Adem merece! Todo dia ele faz uma filmagem! Hoje ele está sendo filmado! Ah, é verdade! Boa ideia! Tá perdendo, rapaz! Tá perdendo, tá perdendo, rapaz! Tá perdendo! Tá perdendo, tá perdendo! Não, não precisa ficar com medo, não! Aí, vamos abrir assim pra ficar uma coisinha mais... Né? É, uma coisinha mais bonitinha, tá? Ok! Ok, né? Então... Deixa eu só dar uma olhada aqui na joia... É, uma menina! A gente viu... Ok! Ok! Vamos abrir essa joinha aqui pra ele! Obrigada, senhor! Você vem... Deixa eu abrir mais aqui pra ficar no clado pra galera ver! Deixa eu ficar nesse canto, viu? É verdade! Tá assustado! Então... Se liga no movimento aí, como é que vai ser? Você aciona! Deixa eu só dar uma checada... Pra não dar mancada, né? Tá acabando! Vamos lá, então? Então vai em uma só, né? Eu achei que você ia fazer isso com uma faca! Eu nunca tinha visto com uma taça! Não! Não! Não dá nada! Vamos pegar outra aqui! Vai caralho! Não era pra ter dar manhã! Esse... Esse azar... Era só testando! Nós editamos! Hoje... Ok! Deixa eu... Vamos aqui de novo analisar onde tá a dancinha! É... É pro Jorge! Abre aí! Ô Brunão! Pra mim aqui não é mais embaixo! Tudo, meu amigo! Até pra nascer não tem problema! Pera aí, pera aí! Não! Não! Mas isso aqui não é certo! Por que eu não tô enxergando aqui, velho? Bora! Ó! Agora, por que que eu não quero abrir pro Mr. Joe? No dia que você abriu uma aqui com classe, ela abriu! Hoje... Por que eu não quero abrir hoje? Aí não é justo, caralho! Mas... Na hora que for... Se não quisesse, ela já tinha aberto! É! Se eu tivesse... É, se eu tivesse... Porfa, Bruno, não... Precisobrar de mais outra! Nããããããããã! Não! Desliga essa porra! Não tenho pra fazer outra! Desliga! Não, não! Temos que filmar! Até os erros Não, aí eu vou pegar de raiva A faca A faca Não pode ficar na... Não, não pode desligar Não pode editar, tem que... Ele vai quebrar outro pedaço aí Aeeeeee Vai embora Tá de graça Não, não tem não Não, não tem não Só pra... Só pra brindar Só pra brindar pra vocês Faz o tintim aí O cheers Filha da pô Filha da puta, deu uma canseira Até aqui Até longe do zoiú da galera Eu queria que abri Não tem problema A gente bora Cadê a outra tacinha? Tá ali, tá ali Uma tá no chão, quebrada Balancinho, vem embora Ele escalou Não dá como descalar O que é que eu pego aí, Jó? Só Fala aí pra galera Enquanto o senhor vai Tremendo Ok Não, tô bem Deixa eu pegar ali Vamos que essa garrafa Me dá uma dessa É, você é a primeira Tá certo? Quatro Tá, quatro Se negar frio você também bebe Aí, aqui mesmo Não é assim mesmo Aí já caiu até o músculo aqui Mas tá dessecando Mas tá dessecando, pô, velho Hoje tá Hoje tá Hoje tá Hoje tá Prão Tá de sacanagem, pô Mas sinceramente Ô Jorge Não, tô te falando Tá foda, lhe não Essa senhora é merda, ó, velho A distância aqui. Então aí é um brinde ao nosso... Brinde aí, brinde aí, brinde aí. Vamos lá? Saúde! Saúde, Giorgito! A nós! Tudo bom pra nós! A sucesso! Obrigado! Saúde! 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 One for all, all for one! Vai brinde igual ao Mosqueteiro. Champanhe. Se tiver um caquinho aqui... Não tem não. Vai ser abençoado. Tem não. Vai sarar todas as minhas feridas. Olha pra você ver como que ela fica. Essa aqui foi a porrada que saiu aqui na lateral. Ah, por causa dessa pata, né? Não, não. Aquela que tava aqui, ó. Foi boa pessoa lá. E aí arrancou por completo. Aí ficou tudo. A gente vai deixar um piratinho. Ela deve tá lá. Então é isso, galera. O lindo é o Mr. George. Faz uma declaração aí, tá? Os agradecimentos. Agradece. Agradece. Agradece, agradece. Sem chorar, sem chorar. Até pra abrir uma garrafa... É complicado, né? Imagina. Sempre deu multa, né? Sem graça. Não tem graça, né? Seria totalmente... Não, não dá. Não, e o Otá... A galera, velho... Não, mas não dá. Não pode. A galera deve ter alguma coisa com você. Alguma coisa contra. Sucesso. Sucesso. Mas muito obrigado. Meu amigo Bruno. Arthur. Arthur. Boca de cavalo. Ele é foda. Obrigado. Muito obrigado pela presença. Simples. Nenhum bolo. Vocês não estão vendo aqui. Não. Esquerda não. O próximo vai ser melhor. Nem uma velhinha, não uma velhinha. Nem uma velhinha. Nem uma velhinha. A melhor coisa do mundo. Todo aniversário com vela. Isso não dá, né? Mas já passou. É trintão. Trinta aniversário. Apaga, apaga. Desípro. Vamos cantar o Happy Birthday. Não apaga, não apaga. Não apaga. Não apaga, não apaga. Não apaga. Porra. Ai. Conseguiu, conseguiu. Porra, porra. Porra, essa foi demais. Obrigado, galera. Espero que vocês gostem do meu aniversário de 30 anos. Trinta anos. Trinta anos. Trinta anos, mano. Trinta, trinta, trinta. Trinta. Fazer um mal, né? Que mal, porra! Mano teu, véi! Pode crer. Valeu, galera. Que ele abraço. Valeu, muito obrigado.